E hoje eu tô aqui no edifício Antares, na cidade de Novo Hamburgo, pra trazer uma novidade incrível pra vocês. Então, gente, esse é o apartamento que eu falei, são 134 metros quadrados, muito bem distribuídos. A gente tem vários espaços integrados, como cozinha, sala de estar, jantar, e olha esse espaço gourmet. Aqui também a gente tem uma área externa que é incrível, pra quem tem crianças, é uma área excelente. E aqui nessa área externa a gente tem essa área enorme e ainda tem essa vista para a cidade de Novo Hamburgo. E os dormitórios? Aqui são três dormitórios, tendo um suíte com sacada. E esse prédio ainda conta com playground, salão de festas e piscina. E aqui a gente tá próximo ao comércio geral e à escola. E aí, gostou desse vídeo? Te espero no próximo e não esqueçam de curtir nossas páginas. E aí, gostou do próximo e não esqueçam de curtir nossas páginas.